Animais da Fazenda Farm Animals Olá, neste vídeo você vai ver e ouvir os sons dos principais animais de fazenda também chamados de animais domésticos você vai ver a vaca o gato o cavalo o pato o cachorro a ovelha o galo o porco o coelho a galinha e o ganso o cavalo o cavalo o cavalo é um animal muito presente nas fazendas ele é excelente montaria auxilia o transporte ajuda a reunir o gato e o gato e o gato e o gato. mas o melhor de tudo é cavalgar ouvir seus relinchos e seu galope o gato o gato e o gato é um mamífero considerado um animais. animal de estimação todos nós gostamos de ter um gatinho meando por perto para fazer carinho o gato Vaca Cão A vaca é um gado bovino doméstico, ela é encontrada em todas as fazendas, muito importante na produção de leite, carne e couro, se você visitar uma fazenda, vai ver vacas pastando com certeza. O pato também está presente em todas as fazendas. Ele fornece ovos, carne e penas. Eles adoram ficar próximo aos lagos com seus patinhos nadando. Cachorro Doug O cachorro é o melhor amigo do homem e do fazendeiro também. Ele ajuda a reunir o gado, serve como cão de guarda. Ouvir um cachorro latindo em uma fazenda é sinal de alerta. Eles estão atentos a tudo e põem ordem na fazenda. A ovelha ou cordeiro é um mamífero ruminante. Elas são igualmente importantes em uma fazenda. Fornecem leite, carne e lã. Galo O galo O galo é o maço da galinha. Ele canta ao nascer do sol. Ao cantar, o galo avisa ao galinheiro que continua vivo e que é ele quem manda. Porco O porco é um mamífero ruminante. Ele fornece carne. Os porcos são criados em todo o mundo. Ganso Gills O ganso pode ser domesticado, vivendo em fazendas, ou selvagem, livre na natureza. E estes migram, voam grandes distâncias, em busca de alimentos, nas diferentes estações do ano. E estes migram, voam grandes distâncias, em busca de alimentos, nas diferentes estações do ano. Coelho O coelho, com sua cauda curta e orelhas pontudas, são roedores. Adoram cenouras e outras verduras. Eles fornecem carne e pele. Maravilha Maravilha Alegra Maravilha Maravilha olá amigos dos animais hoje vamos falar sobre animais domésticos e animais de estimação se você tem sua casa ou fazenda um animal doméstico ou de estimação com certeza você vai gostar do nosso vídeo neste vídeo vamos mostrar como vivem os animais domésticos e de estimação seus costumes onde vivem como se alimentam e quais os cuidados que devemos ter com estes animais quais são os animais de estimação mais tradicionais embora a adoção de animais seja frequentemente associada a cães e gatos animais de outras espécies também podem ser adotados como camundongos ratos hamsters e coelhos então é hora de perguntar qual é o seu animal de estimação e qual é o nome dele por favor acesse os comentários deste vídeo e nos responda mas afinal o que significa um animal de estimação são animais que se considera pertencer a um ou mais seres humanos ou uma família vivendo dentro de suas casas ou em dependências destas mantendo geralmente com eles uma relação de companhia interação dependência ou afeição além da relação entre pessoas e animais de estimação estes animais recebem cuidados alimentação medicamento proteção abrigo e é claro carinho no mesmo tempo os animais eles devolvem o mesmo carinho para seus tutores você sabe como se define um animal doméstico é considerado um animal doméstico quando ele vive em situação de domesticação ou seja é um bicho que serve de propósito para o trabalho que pode ser utilizado como fonte de alimento ou é um pet de estimação estes animais são mais comuns em fazendas e pequenas propriedades rurais e são muito importantes para a subsistência destas propriedades são bons exemplos de animais domésticos a vaca também é um vivíssimo calos galinha ovelha porco e cabra você sabe como são os animais domésticos os animais domésticos são aqueles que estão acostumados a viver com o ser humano esses animais agem assim como resultado de uma série de processos para domesticá-los alguns autores definem a domesticação como a adaptação do comportamento de uma espécie de modo a ajustá-la as necessidades do ser humano veja agora dez cuidados básicos com animais de estimação um proteger é dever do proprietário proteger seu animal do sol e da chuva além de impedir que os bichinhos fujam ou saiam sozinhos na rua 2 alimentação 3 castração 4 passeios e brincadeiras 5 vacinação 6 controle de parasitas 7 vermífugos 8 higiene bucal 9 banhos e conservação 10 visita ao veterinário qual é a diferença entre animais domésticos e animais de estimação resumindo os animais silvestres são animais selvagens ou seja as espécies encontradas na natureza que não tiveram influência hábitos de convívio com os seres humanos já os animais domésticos são aqueles que se estabeleceram por vinculação e acostumados a viver entre as pessoas quais as principais funções dos animais domésticos animais de estimação apresentam diversas funções na sociedade humana sendo frequentemente citados como formas de trazer conforto companhia e aumentar a autoestima das pessoas se você gosta de animais você está no lugar certo o canal animais da fazenda mostra animais reais no ambiente onde eles vivem convidamos você para deixar o seu like no vídeo compartilhar comentar e se inscrever em nosso canal e ficou muito bom e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. os cães e gatos são sem dúvida os animais familiares que mais recebem atenção e carinho de seus tutores e eles devolvem este carinho em dobro hoje o canal animais da fazenda apresentou os animais familiares se você gostou deste vídeo por favor deixe seu like comente compartilhe o vídeo e inscreva-se em nosso canal e aí e aí animais da fazenda, farm animals, animais domésticos, domestic animals Neste vídeo vamos apresentar os seguintes animais de fazenda cavalo, horse, gato, cat, vaca cow pato duck ovelha ship galo rooster cachorro dog porco big coelho rabbit cabra goat goat galinha hen hen os animais de fazenda são aqueles criados em fazendas e granjas para fins agropecuários ou seja para ajudar os fazendeiros em seus trabalhos e gerar a produção de lácteos como leite e queijos produção de carne retirada de insumos como couro para a fabricação de roupas e também lã das ovelhas e muitos outros gatos os gatos são animais de companhia contribuem com muitos benefícios para as pessoas que vivem com eles eles tem a capacidade de nos fazer relaxar e reduzir o estresse é sempre bom ter um gato por perto para fazer carinhos e relaxar o cavalo já foi muito usado no passado e até mesmo nos dias atuais o cavalo é usado no transporte de pessoas cargas e no trabalho com o gado nos dias atuais ele também é muito usado em competições as vacas produzem leite e carne nutritivos e deliciosos e também o couro além disso as fezes delas são ricas em matéria orgânica que serve como fertilizante o cachorro está sempre presente em fazendas sendo muito importante na condução do gado e também como cão de guarda a família dos caprinos representada por ovelhas e cabras fornecem leite carne e lã os porcos além da carne e derivados como bacon fornecem banha couro e seus dejetos podem ser aplicados como adubo em lavouras hoje falamos sobre os animais da fazenda se você gostou se você gostou deste vídeo por favor deixe seu like comente compartilhe e inscreva-se em nosso canal até a próxima e tchau e aí e aí e aí e aí e aí